Se você gosta de Zen Budismo, esse programa é para você. Se você tem andado com a mente distraída, com muita angústia, com medo de tantas incertezas que essa pandemia nos traz, esse programa também é para você. E se você curte, gosta de ouvir os ensinamentos da Monja Cohen, então é aqui mesmo que você tem que ficar. Eu tive a oportunidade, o prazer de conversar com a Monja Cohen por um tempo. Minha vontade era estender a conversa por toda uma vida, ter minha própria guru. E é uma pessoa que realmente na falta de um outro adjetivo eu vou usar um bem clichê. É uma pessoa iluminada, porque simplesmente não tem como você sair do mesmo jeito depois de ter conversado com ela. Eu espero que isso aconteça com você também. Está tudo muito polarizado, né? Parece que a gente tem uma cor muito forte de um lado, em oposição a um outro lado, com uma fronteira no meio intransponível. Então quem está de um lado tem raiva do outro lado e vice-versa. Ou seja, não há diálogo, né? Pelo menos eu noto isso, não sei se Lekup também. Como é que você vê isso? Você percebe essa polarização também? E o que o budismo nos traria de alento, respiro? O que que traria de iluminação para viver num mundo tão assim acirrado? Pois é, como é que nós construímos pontes, né? E não barreiras. Nós estamos construindo barreiras, estamos fazendo muros e na verdade tinham que ser pontes. A pessoa que for capaz de dialogar, mesmo que não tenha resposta do outro lado, mas que não cultue o ódio, nem a vingança, nem o rancor, é aquela que vai começar a transformar. O que eu chamo uma cultura de violência numa cultura de paz. Isso tudo foi muito bem armado por aqueles que acham que o medo e o ódio faz com que você ganhe poder. Então você cria um inimigo comum, você desmoraliza um grupo, uma pessoa, e com isso você consegue ter poder, acessar o poder. Só que o outro grupo faz a mesma coisa. Então, na verdade, ficam todos desmoralizados, a população fica sem saber a quem seguir, e isso é o resultado, no meio dessa Covid-19, que as pessoas, uns põem máscara, outros não põem máscaras, uns vão pra festa, não é? E se reúnem, outros ficam presos dentro de casa, sem sair de jeito nenhum. Então, essas polaridades que são políticas, de pensamentos, elas acabam influenciando no dia a dia, dentro do problema da pandemia e da Covid-19. Porque em vez das pessoas terem posições comuns a todos, que todos juntos pudessem concordar, e vamos fazer isso pro bem de todos, tá dividido. Então tem pessoas brigando na rua, porque não vou pôr máscara, é meu direito de não pôr máscara. E o outro dizendo, põe a máscara, não chegue perto de mim, e eles vêm chegando, cuspindo em cima, né? Então a gente tá vendo que essa polaridade tá em toda parte, e ela foi criada, e o que é mais interessante é isso, né? São as capacidades das empresas de propaganda de mexer com a mente humana. E escolheram fazer isso, só que o tiro sai pela culatra, né? As próprias pessoas que criaram esse sistema, acabam sendo atingidos, seus familiares, eles mesmos, né? Porque no momento de pandemia, onde todo mundo devia dar as mãos, vamos trabalhar junto por isso, não conseguem, não conseguem fazer aquilo que seria o melhor, o mais benéfico pra todos nós. Isso é internacional, como você fala, não é nacional. O Brasil é um reflexo do que tá acontecendo no resto do mundo, né? Você veja as vacinas, cada um testando num lugar separado, independente, cada um dizendo, eu que vou achar, eu que vou achar, quero ter um prêmio, uma medalha. Imagina, o que é isso? O que eu achei muito lindo foi o Sabin, que fez a poliomielite, né? Que quando ele descobriu a vacina, vai ser gratuito e é pra todos. Não precisa ser tudo bem comum, né? Exatamente. E deveria estar norteando um pouco, né? Essas ações, mas às vezes... Espero que cheguemos a isso. Que a gente possa vencer essa barreira, né? Dessa dualidade. No budismo a gente fala que a dualidade, o nome do diabo, é diabo. A palavra diabo vem de dois, aquilo que divide, que separa. Uau, eu não sabia disso. É. Então, toda a experiência de Buda, de Shakyamuni Buda, quando ele senta em meditação lá na Índia, ele tem várias práticas, antes finalmente ele resolve, vou sentar e não saio, enquanto não encontrar resposta. Vai ter várias provocações, dos sentidos, de prazeres, enfim, tudo aquilo que nos divide. De pensamentos, meu pai, meu filho, eu devia estar fazendo outra coisa, eu não devia estar aqui. Então todos esses pensamentos que nos colocam em divisão e não em presença pura, não em unidade, ele vai superando. A última delas é o diabo, que é o rei dos diabos, que chega pra ele dizer, você é mais que os outros. Que é o orgulho. Olha o pulo do gato. Não é? Eu sou mais poderoso, eu que mando, eu vou fazer do jeito que eu quero, né? Eu derrubo você, não, eu que derrubo você. Que ainda é o eu, né? E só quando ele vence isso, que ele vai dizer pro rei dos diabos lá, né? Ele põe a mão na terra e diz assim, não, a terra é minha testemunha. Terra é de onde vem a palavra humus, humanidade, ser humano. E aí tudo que é dual desaparece e ele vai ter a experiência mística dele. Que é olhar pra estrela da manhã e dizer assim, nossa, tudo que existe no céu e na terra sou eu. É o caminho. Não estou separado de nada nem de ninguém. Por isso que eu acredito, e olha que aquele menino de Israel, aquele historiador de Israel também acredita nisso, né? Que a meditação... E o Val, né? É isso mesmo. E esse estado de meditação nosso é que vai ser a grande mudança da humanidade. Não é partido político, não é pensamento administrativo diferente. Isso são detalhes. Quando nós despertarmos, que a gente perceber que somos um só corpo, uma só vida, com tudo. E aí tem o respeito à natureza, não tem como você abusar da natureza, aquecimento global, tudo isso entra, né? O pacote é um só. Mas depende da cabecinha despertar. Exatamente. O que me leva a uma outra pergunta, que é o seguinte, assim como a gente tem a pandemia do coronavírus, né? Que tá aí avançando e tal, a gente tem uma outra pandemia quase que tão forte quanto que é uma pandemia do medo, né? E pandemia da ansiedade, e que se expressa no corpo da gente com ansiedade, com síndrome do pânico, com insônia, com angústias de toda sorte, que imagino que você deva ouvir muito no seu dia a dia, né? Como na sua militância espiritual, vamos dizer assim. O que o budismo nos ensina nesse momento do medo, né? O medo é uma força muito poderosa, né? Mas qual força é mais poderosa que o medo? Por isso nós dizemos que o maior presente que se dá a alguém é o não medo. Esse é o grande presente. Primeiro é perceber que você tá vivo aqui agora. E a gente tá sempre naquela ansiedade do que vai ser e na nostalgia do que foi. Então não tem o que vai ser, eu não sei como vai ser, ninguém sabe como vai ser. Então não adianta, a gente tem predições, possibilidades, probabilidades, mas nós não sabemos exatamente como vai se dar daqui a dois anos. Não tô nem falando ano que vem, né? Daqui a dois anos, como é que nós vamos estar? Então, mas o que eu digo é, volta pro agora, gente. Respira, e a gente trabalha com respiração consciente, é endireitar a coluna vertebral, pôr os ombros pra trás e pra baixo, alinha o nariz com o bico, as orelhas com os ombros. É muito simples, as pessoas não acreditam, mas funciona. Aí a gente inspira pelas narinas, ou seja, deixa o ar entrar. Simultaneamente a caixa toráxica se expande. A expansão da caixa toráxica é quando entra ar. É simultâneo, não é um antes, outro depois. Aí é uma pausa, aí a gente vai soltar bem devagar pela boca. O mais devagar e o mais longo, o mais suave e longo possível. Mais uma vez, inspiramos. E aí apenas ficamos e observamos. O batimento cardíaco mudou. E estamos presentes aonde estamos. E a nossa vida está aonde está o nosso corpo, onde nós estamos. E aqui nós podemos projetar, assim, o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou fazer a semana que vem. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê. Nós sabemos que não há nada fixo, nem nada permanente neste mundo. A única permanência é a impermanência. O Bauman também fala isso, né? Que é o mundo fluido, etc. Então a gente vai descobrindo que o budismo tem umas coisas tão interessantes para a gente aplicar no dia a dia. Não é que eu vou estudar textos e são bonitos. Como é que eu ponho prática agora, nesse momento? Como é que eu volto a estar presente aonde eu estou e apreciar o que está acontecendo? Quando você fala convite 19, é um convite para o autoconhecimento. É um convite para ficar em casa. E casa é voltar para o seu lar verdadeiro, que é a essência do ser. Então olha que oportunidade nós podemos desperdiçar, se não usarmos todos esses dias, esse tempo que já estivemos e que ainda vamos estar em isolamento ou distanciamento social, para olhar para dentro. Como é que eu funciono? Como é que a mente humana, o que são pensamentos, o que são ansiedades, o que é pânico, o que é depressão, mas entrar em contato, não fugir. Ah, não posso sentir. Pode sentir tudo. Você é um ser humano, está vivendo a sua vida. Não tem isso, é melhor ou pior. São emoções, sensações, percepções. E claro que uma situação como essa, a gente tem sustos e tem medos. E o medo não tem nada errado. O medo tem nos permitido sobreviver. Se não fosse o medo, a gente já não tem medo de nada. Faço tudo, me ativo da janela, né? Porque eu não tenho medo. Crianças às vezes se machucam muito por causa disso, porque ainda não tem noção do perigo. Então é bom que a gente tem noção de que tem coisas assustadoras acontecendo em todos os níveis. Da doença, da ganância, da raiva e da ignorância, que nós vemos os três venenos que pegam o ser humano. Das questões políticas, econômicas do mundo, não é do Brasil, é do mundo. Então tudo isso é assustador. Estamos indo pra onde? Pra um precipício? Vamos todos morrer? Vamos ser todos presos, proibidos de falar, porque incomoda os autoritários, né? Então tudo isso tá no ar. Ninguém sabe pra que lado direito vai. Mas enquanto isso, enquanto não chegou lá, você respira e você cria daqui causas e condições pra que não seja tão perverso. Eu acho interessante, às vezes eu fico pensando, pessoas que falam coisas muito obtusas, de discriminações, de preconceitos, eu fico pensando, foi um bebê tão bonitinho, né? Foi um bebê lindo. O que fez esse ser humano, agora adulto, se manifestar desse jeito? Que amigos teve? Que livros leu? Que influências teve na sua vida, né? Porque eu acho que nem uma mãe teria ensinado isso pra um filho, né? Então eu fiquei imaginando que alguma coisa que aprendeu na escola, nos lugares que frequentou, e que foi distorcendo um pouco a sua visão da realidade, né? Mas é um ser humano. E eu gosto muito das frases do Mahatma Gandhi, quando ele diz, eu condeno a ação, a palavra, o pensamento, e não a pessoa. Eu não odeio essa pessoa. E é isto que se alguém quer sair dessa confusão, tem que começar a virar a cabeça pra lá. Eu não odeio ninguém. Este ser humano tá manifestando aquilo que as causas e condições da sua vida fizeram com que ele se manifestasse assim. Eu não odeio, eu não concordo. E vou me manifestar dizendo, eu não concordo, isso é absurdo. Mas não vou dizer, é um idiota, é ignorante, é uma besta. Eu odeio, eu devia morrer. Isso não. Isso não. Porque senão você tá jogando no mesmo time. Então você tá fazendo o mesmo jogo, e você vai manter o ódio, a raiva, o rancor sempre presente. Como é que você para isso? Só existe uma maneira de parar ódio e rancor, é com compreensão, compaixão e sabedoria. Então a gente tem que procurar desenvolver em nós sabedoria. Perceber que não é fixo, nem nada permanente, que tudo está interligado, e o que nós fazemos, falamos e pensamos, mexe na trama da existência. Como é que você tá mexendo? E é como cada um de nós tá mexendo nas coisas pequenas do dia a dia. Veio medo? Não tenha medo do medo. Fala, estou com medo. Será que tem razão pra eu ter medo aqui, agora, onde eu estou? Meu pezinho tá aqui, meu corpinho tá aqui, tô sofrendo algum ataque de alguma coisa? Não. Tem um ataque da minha mente, que tá em outro lugar. Então eu trago ela de volta. E digo, se isso acontecer, o que eu vou fazer? Por exemplo, apareceram novos empregos. Pessoal preocupado. No que que eu vou trabalhar? Vou perder meu emprego? Tem novos empregos surgindo. Principalmente de entregadores, né? Exatamente. O delivery tá bombando. Ah, não tem o carro, não precisa, não tem a pessoa. Não, vai a pé. Hoje nós pedimos comida no restaurante aqui perto, o moço veio trazer a pé. Toda alegria. Vai a pé. Então os Correios andam a pé. Fora os Sedex, todos os homens que trabalham no Correio, os carteiros todos, andam a pé. Há anos. Uma coisa medieval, né? Mas ainda é assim. Então saber que nós podemos trabalhar, se a gente quiser, em qualquer coisa. Lojas e fábricas de papel de embrulho, de embalagem, estão bombando. Por quê? Porque é o que tá precisando agora. Cuidar do outro tá bombando, né? Porque as pessoas nunca precisaram tanto de serem ouvidas e serem atendidas no seu emocional que tá esculhambado, né? Tá frágil. E teatras e psicólogos online estão numa alegria. É cliente que não acaba mais. É verdade, é verdade. E aí, outro dia, eu tava vendo um desses posts, né? Que as pessoas colocam no momento da pandemia. A pessoa dizia assim, já tô em casa, já entrei em contato com o meu próprio eu, já me examinei e eu sou uma chata. Eu não me aguento. Eu não consigo conviver comigo mesma. Como a gente resolve esse dilema, né? Quando a gente olha pra dentro da gente e não gosta do que vê. Fica decepcionado com o que vê. E só tá vendo um pedaço. Nós somos múltiplos. Nós não temos só um aspecto. Pegue um livro pra ler, por exemplo. Vai ler alguma coisa. Vai ter... Traga outras pessoas pra sua sala de estar interna. Que pensamentos você pode trazer? Quem que você vai convidar pra sua casa? Você sozinha tá chato? Convide alguém. Não é isso que a gente faz? Exatamente. A gente sozinha vai convidar. Liga pra um amigo. Não tem amigo? Tem livros. Traga pensadores. Pessoas divertidas, engraçadas, mas que tenham algum sentido mais profundo. Não é só pra passar o tempo que nós estamos aqui. Tem pessoas que acham que a pandemia eu quero que acabe logo. Porque quando acabar vai ser bom. Nunca será bom. Se você não sente bem agora, não é se acontecer alguma coisa que vai ser bom. A nossa vida tá acontecendo nesse instante. E qualquer um de nós pode morrer a qualquer momento. Seja divertida com você. Convide pessoas pra sua casa, pro seu interior. Faça o seu interior ficar mais agradável. Se ele tá muito árido, às vezes a gente tem que atravessar o deserto, sim. É, o deserto é árido. Mas tem oásis ali adiante, né? E você atravessa, você chega lá. Eu falo as pessoas que dizem, eu não vejo luz no final do túnel. Eu falei, você não chegou no meio do túnel. Não vai chegar no meio do túnel. Depois daquela curvinha, vai ter luz. Então um pouco de paciência, de resiliência. É treino. E tudo isso é treinado. A gente não nasce assim com mais do que os outros. Cada um tem o seu quinhão. Mas o que a gente treinar, é o que vai desenvolver. Como músculos. Se eu quero desenvolver o bíceps, eu vou fazer um certo tipo de exercícios. E eu posso fazer exercícios neurais. Eu começo a perceber, nossa, tá me faltando isso. Eu tô com excesso de tristeza, de pessimismo. Pessimismo. Que interessante. Na hora que você percebe isso, a que vem é como um cientista mesmo. Que interessante. Tô tão pessimista. Tô achando tudo horrível. Eu sou uma chata. É melhor, é ficar menos chata. Porque imagine, e eu digo isso sempre. Tenho que conviver comigo 24 horas por dia. 365 dias por ano, até a morte. Até que a morte nos separe. Mas não vai separar mesmo. Depois da morte, eu vou ficar comigo mesma. Então é melhor eu fazer de mim uma pessoa mais agradável de convivência. Por que que eu não sou agradável? Onde é que eu tô sendo repetitiva? Onde é que eu tô sendo chata? E como é que eu mudo? Não é fácil. Não é dizer assim, eu vou mudar e mudei. Não muda assim. Mas você tenta. Eu lembro quando eu comecei a meditar, eu tava casada na época, eu brigava muito com o meu marido. Isso é outra coisa que tá acontecendo, as relações familiares em casa, né? Eu brigava muito com ele. E a minha professora em Los Angeles, era uma monja chamada Charlotte Jokubeck. E ela dizia pra mim, quando começar a briga, você faça gachô. Põe a mão palma com palma, mas põe a dentro do coração. Não põe a na frente, porque o outro pensa que é cinismo, né? Chegou o meu mestre. Meu mestre tá me apontando como é que eu fico com raiva. Olha que raiva que tá dando, que ódio, que coisa que tá crescendo. Respira. A mãozinha achou, agradeceu, mestre, chegou, apertou o botão da raiva. Aí ela vem e aperta o botão da alegria. E você vai começar a perceber em você. Que embora a gente pareça marionetes, né? Que alguém tá aqui em cima, segurando assim, mexendo nossos fiozinhos. Você pode tá aqui em cima, mexendo os fiozinhos. E não deixa ninguém mexer seus fiozinhos. Mas se você não os conhece, você vai ser puxado e empurrado pelas outras pessoas. E pelas emoções e sentimentos. Quando você conhece suas emoções, seus sentimentos, você muda, porque você escolhe. Você sente, mas não fica preso lá. A gente sente tantas coisas no mesmo dia, não é? Alegria, tristeza, piedade, solidariedade, egoísmo, autoritarismo. Temos tudo em nós. Todos esses personagens, o que a gente acha bonito e feio, tá tudo em nós. Agora você estimula os dele, alguns você estimula. Os que você não estimula, vai atrofiar. Como tudo. A pessoa fala, a pessoa idosa, para de andar e depois não andar nunca mais, né? Porque atrofia os músculos. Tem uma atrofia natural da idade, que vai perdendo a força e tem de não fazer exercício nenhum. E a mesma coisa, aquilo que eu não exercitar em mim, que seja a raiva, o ódio, a vingança, o rancor, a tristeza. Porque tudo isso é formas de raiva, né? Tinha uma piada antiga, não me lembro bem como é que era. Mas era de uma freira, que ela ia para, pode ser uma monja, que ela ia para terapia. E ela reclamava muito da superiora. Porque minha superiora não me entende, a superiora é isso, isso é aquilo. E a terapeuta falava, você tem raiva da superiora? Não! Imagine, a minha superiora, eu não posso sentir raiva dela. E de novo, na semana seguinte, ela lá, porque minha superiora é isso, isso aqui. Aí até um dia que ela falou que ela ficava muito triste, aí o pessoal falou, então tristeza é raiva de monja, né? É uma maneira de você manifestar raiva. Fiquei tão triste, eu fico muito magoada. A mágoa que você está chamando é raiva de monja. Porque é feio dizer que sente raiva, né? A gente pode sentir tudo. A minha terapeuta falava assim, quando eu explicava alguma coisa para ela, ela falava, ô Débora, tem nariz de gato, tem orelha de gato, tem rabo de gato, o nome disso é gato? Não adianta você dar um outro nome, que é um pouco isso, né? A raiva da freira virava, não, ela está meio esquisita hoje, não, eu não estou muito... É isso, na verdade, aí vai para mim mais uma pergunta para você, estar atento a esses estados mentais e a essa oscilação de seres que a gente tem dentro da gente mesmo, né? Múltiplas Déboras, múltiplas Monjas, múltiplos Lecux, isso é meditação? Isso pode se dar o nome de meditação? A meditação é você perceber tudo isso. Geralmente quando nós meditamos, nós ficamos em silêncio. Em silêncio e virados para uma parede, não muito próximo dela. Deve estar um metro e meio, dois metros de distância, essa distância que pedem agora, ela é boa para tudo, até para meditar, não fica muito perto de você. Você fica perto de uma parede branca, neutra, que não tem estímulos, quadros, pinturas, você não fica olhando, né? E começa a observar, observar quantas coisas acontecem na nossa mente em 20 minutos. Passa tudo, pensamentos, memórias, ansiedade, você percebe que a mente é incessante, ela é luminosa. Esses inúmeros personagens que nos habitam, e a ideia seria um pouco, você vai despindo eles. E o que que sobra? Que nem uma cebolinha. O que que vai sobrar? Nada. A base, a essência de um ser humano é vazia de uma auto-identidade substancial, independente e separada. Isso é uma frase do Sutra da Sabedoria Perfeita. Nada tem uma auto-identidade substancial, independente, separada do resto. Nós somos esse todo manifesto. Então quando você se dá conta disso, você é mais acolhedora. Você acolhe até a chatinha que tem em você, tem a alegrinha, tem a divertida, tem a triste, tem a brava. Todas elas habitam em nós. E como a gente reconhece nos outros. E às vezes aspectos nossos que nós não queremos, é porque eles são bem fortinhos em nós. E a gente vê no outro, aquela pessoa é assim. Aí você fala, não, isso sou eu. Eu também sou assim. Então quando a gente consegue essa identificação, tem uma libertação. Então você se livra da ideia, se é bonito, se é feio, se gosto ou não gosto. Vai além disso. E aí você tem presença pura. A gente diz, o maior presente também é não medo e presença pura. A sua presença. Eu estou inteira pra você, Débora, eu estou inteira pra você. Não estou dividida, não estou falando com vocês e pensando, ah, deixa eu olhar meu celular aqui, deixa eu ver meu livro. Ah, estou falando com você, mas eu estou digitando uma coisa, sabe? Não é isso. Eu falo, quem tem criança em casa, que é outra briga que está tendo, né? Criança atrapalha. Imagina se criança atrapalha. As pais dizem, não sabem mais cuidar de filhos, né? Filho atrapalha, filho não atrapalha não. Não, você está trabalhando, o filho entra, você para de trabalhar e brinca com o filho. Mas não vai ficar uma hora brincando com o filho? Cinco segundos de atenção que você dê, um pouquinho de carinho, um lápis, um papel, fala, desenha aqui pra mim uma coisa. E você termina o que você estava fazendo. E quando a criança dormir, você volta a trabalhar. Sabe? A gente tem que criar meios hábeis, é igual a compaixão, nós dizemos. Meios hábeis de criar harmonia no relacionamento. Uma coisa que eu gosto muito do Japão é isso, né? Que é chamado o país da harmonia. Que o mais importante é criar harmonia. Não é ganhar uma discussão. Não é dizer eu sei mais. É criar harmonia. Eu lembro do meu professor, o meu primeiro professor nos Estados Unidos, Maizu Miroshi, e um dia estava na mesa e as pessoas discutindo, e ele querendo fazer o seu ponto de vista, seu ouvido, até que chegou um ponto, era com o irmão dele também, japonês, os dois na mesa lá, numa discussão, até que ele chega num ponto assim, tá bom, já entendi, é assim que você pensa. E acabou. E Maizu Miroshi, esse era Maizu Miroshi, e no Japão, o meu professor, outro professor, Yogo Roshi, ele dizia assim, quando é um pensamento muito diferente do meu, sabe o que eu falo? Nossa, essa maneira de pensar também existe, é humana. Eu não pensaria assim nunca. Que interessante, né? Então você deixa de entrar em conflito. Porque nós queremos convencer o outro da nossa verdade. Quando você deixa, você vai até um determinado ponto, né? Eu vejo o mundo desse jeito. Ah, não é do seu jeito. Claro que não. Estamos em ângulos diferentes. É como se nós três fôssemos brigar agora. Eu vou dizer pra vocês, o que eu estou vendo, como estou vendo, eu tenho coisas na minha mesa, que vocês não têm na sua. E nós vamos brigar pela nossa realidade, a nossa visão da realidade, por fisicamente estarmos em locais diferentes, é diferente. E depois as experiências de vida que tivemos, o que estudamos, o que pra nós chama mais atenção, em momentos diferentes da vida, é diferente. E também pelas nossas profissões. Um bombeiro vê de um jeito, um médico vê de outro, não é verdade? Cada um na sua especialidade tem um olhar. Claro que na realidade, eu lembro uma vez uma senhora veio aqui, ela era dentista, o filho dela praticava aqui. Ela olhou pra mim, eu ri, ela disse assim, eu vi todas as suas obturações. Eu nunca recebi alguém me dizer isso, mas ela era dentista. Eu li cá, eu ri, eu abro muito a boca pra rir, ela disse, eu vi todas as suas obturações. Eu disse, claro, muito obrigada, estão bem feitas, né? Ou seja, quem não é dentista, não vai ficar pensando quantas obturações você teve com o olho dos seus dentes, né? São as nossas especialidades. Então a gente, em vez de brigar pelas especialidades, como a sua amiga falava pra vocês, tem orelha, tem calda, se enrola assim, é gato, o nome é gato. E uma das coisas que a gente faz em meditação é isso, é dar nome ao que está acontecendo. Raiva. Isso é raiva. Como é que fica a respiração? A raiva, ansiedade, tensão, pânico, tudo aqui em cima. Por isso que a gente fala, trabalha a respiração, abaixa, inspira e solta devagar. Às vezes a pessoa nem isso consegue fazer. Ela está tão estimulada, tão nervosa, que não consegue. A gente fala, caminha. Não dá pra ficar sentada? Ande. Comece a andar. Anda e percebe como você está respirando. Ande e fale com você. Pé direito, pé esquerdo. O braço vai ser contrário à perna. Pé direito, pé esquerdo. Quente, frio, o chão, como estava. Vou abrir uma porta. Eu pego na maçaneta. A maçaneta é quente ou fria? Vai falando. Se a cabeça está muito estimulada, com muitos pensamentos, vai trazendo pro que eu estou fazendo agora. Está quente, está feio. Tudo isso. Aqui Mindfulness trabalha com isso, né? Mindfulness é uma prática que vem tanto do yoga quanto da meditação indiana, que é a plena atenção. Quando a gente vê o yoga, por exemplo, eles têm oito aspectos do yoga, né? Primeiro é a vida ética. E amas e me amas. O que eu devo estimular em mim e o que não devo estimular? Por exemplo, eu posso estimular o contentamento com a existência. A pureza, a limpeza, né? Tudo isso eu posso estimular. E o que eu estimulo em mim? A violência. A preguiça, né? As coisas que eu não estimulo. Então, primeiro tem uma vida ética. Valores pelos quais eu vou viver. Depois disso, tem as asanas, que são posições, posturas. Você vê, pra meditar, a gente pega uma postura. A gente não passa o dia inteiro nessa postura, mas a gente se lembra em direita às costas, respira conscientemente, não é? Alinha o corpo, que você alinha o espírito também. Tá juntinho, não tá separado, né? Então tem as asanas. Depois tem pranayama, que é o prana, a energia vital, a respiração. Que você pode brincar com isso até. Inspira, segura um pouquinho, solta por uma narina. Depois inspira, solta pela outra, você brinca com isso, né? Mas é uma maneira da energia vital circular por todo o seu corpo. E ela vai pro cérebro, pra você ver como mais clareza a realidade. Tomar decisões mais assertivas, né? Depois do pranayama, do que que vem? Yamas, nyamas, asanas, prarayama. Vem a abstenção dos sentidos, né? Ou seja, os meus sentidos não são a coisa mais importante. Eu ouço, eu respiro, eu vejo, eu tenho paladar e tudo, mas eu não tô preocupada com eles. Eu vou além deles. Eu não fico presa aos órgãos dos sentidos. Eu vou um passo a mais do que isso. E aí vai ter darana. Darana que é a plena atenção. Que é o mindfulness. Ou seja, eu vou fazer tudo com atenção. Se não tomar cuidado, vira bitola. E não é bitola. A visão periférica nunca pode ser tirada de alguém. Então seja, eu digo, quando eu comparo com lentes fotográficas, eu digo, é uma grande angular. A grande angular pega a sala inteirinha em foco. Mas eu tô fazendo uma coisa muito precisa aqui. Mas não é porque eu tô fazendo uma coisa precisa que eu perdi a visão periférica. Que eu não sei se alguém entrou na sala, que eu não ouço o que tá acontecendo na rua, que eu não percebo uma criança chorando, que eu tô tão concentrado. Isso não existe. Isso não é bom. Fugir da realidade pra dizer que eu tô concentrado e não vi mais nada, não é legal. Eu tô concentrada, mas tudo faz parte de mim e da minha vida. Então esse que vai ser mindfulness, é a plena atenção. Da plena atenção que é darana, vai pra dhyana. Dhyana é o zen. É a meditação. E da meditação vai pra onde? Pro samadhi. Samadhi significa identificação. Você identica a tudo e a todos. Não é melhor, não é pior, nem é igual. Mas é semelhante. E nós humanos temos uma capacidade de percepção um pouquinho diferente dos outros bichinhos. Não é melhor, não é superior. E aí outra coisa importante agora, que não é mais antropocentrismo, né? É biocentrismo, o centro da vida é a própria vida. Então quando a gente se dá conta disto, eu não sou o centro do mundo do universo, né? Eu sou uma das minúsculas partículas de vida que surgiram no planeta Terra, reciclada. Reciclada de milhões de anos. A mesma matéria-prima que faz planetas, cometas, estrelas, não é isso? E virou, por causas e condições, esse corpinho aqui temporário, passageiro. Então pra que tanto drama? Pra que tanto medo, tanto pavor? Fecha uma porta, abre outra. Que porta vai abrir, não sei. Mas nós humanos temos a capacidade de adaptação incrível, né? Então seja qual for a circunstância, vai acontecer alguma coisa, ou você faz acontecer alguma coisa. pra que você tenha trabalho, que tenha dinheiro, que possa passar, pagar as contas. Eu falei, conta, negocia, gente. Tem gente que se mata porque não pode pagar a conta. Eu falei, imagine que bobagem. Não se mate não, vai negociar. É, vai trabalhar, vai negociar. Dá jeito, e não ter orgulho, humildade. Vai trabalhar de qualquer coisa. Lava chão, passeia cachorro. Tem muita coisa pra fazer na vida, né? Não tem que dizer, eu sou isso, eu faço aquilo, faço tudo. Qualquer coisa. Maravilhoso. A gente já tá caminhando já pro finalzinho dessa sessão. E aí eu tenho mais duas. Na verdade, eu teria toda uma vida de perguntas pra fazer pra você. Mas ninguém mereceria isso. Você teria outras coisas pra fazer na vida. Eu também. Mas é porque é muito legal. Realmente, eu não imaginava que eu fosse rir tanto numa sessão dessa. Eu achava que ia ser uma coisa mais solene. Mas o riso também tem muito de aprendizagem, né? Muito de sabedoria. Mas o que eu queria te perguntar é sobre o perdão. Que eu acho que é uma capacidade talvez subutilizada por todos nós, né? E o apego. Se você encerrasse seus comentários e seus insights aqui pra gente. Sobre o apego e o perdão. Eles têm relação? Eles se complementam? Eles são antagônicos? O zen budismo não fala muito de perdão. Perdão é uma situação. Eu tô acima de você. Eu acima da situação. Então eu, boazinha, anja, perdoo. Não tem isso. Eu perdoo a mim. Não, não perdoa ninguém. Eu compreendo. A capacidade de compreender o que tá acontecendo é mais importante do eu perdôo. Não, eu entendo. Compreendo porque quais foram as causas e condições que levaram a essa atitude, a este gesto. Mas continuo dizendo, não concordo e você tem que mudar e eu tenho que mudar. Então quando eu percebo que eu tenho que mudar, não é fácil, mas é possível. É um processo demorado, longo, de insistência, de paciência, de resiliência. Tento outra vez, tento outra vez. Não deu certo, tento outra vez. E a gente consegue. A gente consegue o que a gente quer. Então é saber que é possível isso, a mudança, tanto interior, que a gente vai falar de metanoia, né? Como a mudança de pessoas com quem você conhece. Se os nossos relacionamentos estão no círculo vicioso, que não é agradável, no momento em que você muda, você quebra esse círculo. Você pode perder o relacionamento. É o risco que você corre. Mas não vai ser mais aquele horror que era antes. Então é importante, se tá ruim, se não tá bom, você tem que fazer alguma coisa pra que mude, quebre aquela relação que é, muitas vezes, doentia, né? Pra que ela mude. Então, isso é uma das coisas. E apego. É uma coisa, é muito ligado ao budismo, dizer sem apego e sem aversão. E eu digo que o apego é como se eu passasse uma cola aqui na minha mão e eu pegasse alguma coisa, pegar essa canetinha aqui. A caneta é importante pra mim, eu escrevo com ela, né? Pus aqui e peguei, é minha. Você está olhando, não te dou, é minha, minha caneta. Estou apegada à caneta. Só que agora eu quero pegar outra coisa e não posso, porque essa mão ficou impedida. Mas eu tô tão apegada que eu ponho as duas mãos. Ai, que lindo gatinho, chegou! Ai, que maravilha! Viu o apego? Apego gachinho, fofinho, né? É apegadinho a você, tá vendo? Mas o apego exagerado é isso, tira a liberdade. Fica sem liberdade. Você perde a sua habilidade de ser no mundo, porque você precisa... E apego é assim, às vezes até pro perfeicionismo. Eu quero fazer tão bem feito que eu sofro, porque eu preciso fazer. Não, eu faço o que dá. Às vezes não dá, às vezes falha, mas depois você melhora, você corrige. A gente erra e corrige o erro e vai pra diante. Não fica lá... Eu digo que a gente não é ruminante, né? Porque às vezes a gente fica ruminando as coisas que já aconteceram. Tudo que acontece conosco, todas as emoções, sensações, são muito breves, são muito rápidas. É como um raio luminoso. O resto é memória. E às vezes nós ficamos estimulando memórias desnecessárias. Eu falo que é como o gado, né? Ruminando. Já engoliu, já fez a digestão e traz de volta pra cá. E eu falo, não, porque aquele dia você fez isso, eu fiz aquilo. Então aí não tem perdão, né? Porque eu rememoro um momento desagradável que já passou. E uma das coisas que eu achei interessante, quando eu comecei práticas meditativas, é que de repente era como se eu tivesse feito uma revisão em toda a minha vida. Tudo que tinha acontecido até aquele tempo, eu comecei a ver, era como se fosse uma tapeçaria. E a tapeçaria tinha uns lugares que estavam um nó mal feito, o avesso estava pro direito, o desenho não ficou tão bonito como eu gostaria que ficasse, mas não era pra desmanchar. Aquilo fez eu chegar onde eu tô agora. Só que agora eu sei escolher as linhas que eu quero. E eu posso escolher os desenhos que eu vou fazer com a minha vida. Pra onde eu quero ir? Pra onde eu gostaria que a sociedade, o mundo fosse? E o que que eu uso nesses instantes, nessa direção? A arte, a música, a cultura, a minha posição social, política e econômica. Eu me manifesto publicamente. Tem quem goste, quem não goste. Paciência. Então esse olhar pra nós mesmos, reviver ou rever a nossa história, é com outro olhar, é o olhar de você agora. Não é aquilo que aconteceu, que foi doloroso, aquilo já passou. É como se fosse um nó ou o avesso que ficou meio pro direito. Tudo bem. Por isso que a minha superiora dizia que o avesso deve ser tão bonito quanto o direito. Aquilo que você faz quando ninguém está te vendo, mas você está vendo. Se você fizer isso bem, a sua vida vai ser mais macia, porque você é testemunha de você mesma. E me pediram pra falar um pouquinho sobre a meditação, o Zazen. Tem dois livros, tem um livro que eu fiz com o Nilo Cruz, que é um livro que a gente fez da Rádio Vibe Mundial, quando eu tenho programa, toda segunda-feira à noite. chama Momento Zen, e ele me fazia perguntas, porque ele não sendo budista, ele tinha muitas perguntas sobre o que eu falava. Expressões em japonês, que pra mim são muito comuns e pra ele eram estranhas. Eu falei, o que é isso? Explica, explica. E virou um livro lindo, chama Zen para Distraídos. E distraídos somos todos nós. Então é um livro bom, é bem didático. Quando eu apresentei o livro, o editor falou, mas isso é um manual de Zen Budismo? Eu falei, pois é, ficou sendo, não era, mas é. Então vocês vão ter mais noções do Zen Budismo sobre isso. E o último livro que eu acabei de escrever, chama Ponto de Virada. Esse livro chama Ponto de Virada, editora Planeta. Ele é exatamente sobre o que está acontecendo. Eu vou ler só os primeiros parágrafos, que diz assim, da introdução. Ponto de Virada é agora. Se você não perceber, o diabo adentra a sua casa. A dualidade, o dois, né? A polaridade, a briga, né? Se você perceber, se tornará uma pessoa sábia. Basta um finíssimo fio de seda de diferença e a harmonia se quebra. Quando corpo, mente e flui, junto, né? Corpo, mente, uma coisa só. Flui com o fluir da vida, há tranquilidade. Quando corpo e mente se separam ao desequilíbrio. Procurar o caminho é perder a rota. O caminho está aqui, agora, onde você está. E aí eu falo um pouquinho dessa nossa experiência, desse convite que o Covid-19 nos fez, para ter observação mais profunda e mais clara de como estamos vivendo e como podemos viver com mais simplicidade, com menos, poluindo menos e criando mais harmonia e respeito à vida na sua pluralidade. Agradeço muito Ishida San, agradeço muito Débora San e a todos os Budas e Bodhisattvas que nos acompanharam nesse encontro. Eu sou da opinião que os mestres budistas são os melhores contadores de história. Eles conseguem encontrar aquela história certa, na hora certa, que vai trazer aquele ensinamento que a gente precisa. Eu espero que essas histórias todas e esses ensinamentos todos que a Monja nos trouxe nesse episódio tenham chegado bem aí no seu coração. Obrigado. Obrigado.